E aí pessoal, beleza? Bom, hoje estou aqui para mais um vídeo da série de The Battle Cats Vamos continuar, né? Se você quiser ver essa série desde o início, eu vou deixar um card aqui em cima E, se puder, se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais, beleza pessoal? Bom, ontem nós usamos duas vezes o ticket lendário Tínhamos dois guardados, né? Conseguimos Dois UB super raro, né? Vamos testar um deles hoje Antes, vamos jogar aqui os Outbreaks Vamos nessa Primeiro Esse Outbreak, ainda não jogamos, então não dá para saber o que vai vir, né? Já vamos jogar para ver o que vai vir Se a gente não vencer, faz parte Pelo menos no futuro a gente vai saber O que encontrar aqui, né? Mas vamos lá Daqui a pouco a gente vai testar o UB super raro E continuar o modo história Vamos na calma Vamos na calma Depois eu vou dar uma olhada ali também O pessoal comentou Que Nos banners No dia que eu estou gravando aqui Está tendo Garantia de UB super raro Depois eu vou lá ver Como é que está Aqui eu não tenho resposta contra vermelho Vamos ver se está para ganhar Com esse aí que está em campo E ontem eu já estou evoluindo as outras torres, tá bom? Não estou mais focando só nessa torre aqui De Slow, não Estou Em busca de desbloquear todas as outras Vamos lá, vencemos Deixa eu ver aqui É o O banner Está vendo? Esse banner está com 100% de chance De UB super raro Esse aqui também está Com 100% de chance de UB super raro Será que vale a pena? Esse aqui eu não sei se vai dar tempo Um dia acabando O daqui ainda faltam 4 dias Né? Eu vou ver Se eu vou girar nesse aqui Tá bom? Vou ver Tem 4 dias para pensar ainda É, vamos então Aqui no Outbreak Bora NASA Ó, aqui nós temos Black É Zumbi E Alien Muito Alien Né? Nós temos aqui, ó Resposta contra Black Contra Zumbi E Alien Esse aqui é contra Alien Eu tenho Massive Damage Contra Alien Seria UB super raro Mas eu queria colocar esse aqui também O problema é quem tirar do deck Eu vou arriscar Vou deixar o deck um pouco mais caro, galera Eu vou arriscar Vou tirar esse amigão aqui É um risco Porque aí os dois baratos custam 270 e 360 Não é tão barato assim Mas é um risco que Eu topo correr Esse risco aí Vamos lá No futuro vou pegar a troforme desse cara aqui Dela Desse sol maluco aí Pegar a troforme dos gatos Pretendo pegar a troforme de todos que tem troforme A minha ideia é essa Mas Vai demorar, né? E vai precisar de muito equipamento Muito Muita Cat Fruit, né? Pegar o Massive Damage aqui contra Alien Faz ela que também tem Massive Damage contra Alien Tá vindo zumbi Vai ser um problema esse zumbi aí, velho Tentar levar ele aqui Faz o cara que trava ele Levamos ele, mas Ele vai voltar daqui a pouco Acho que vai dar ruim aqui, velho É Tá bom, né? O futuro a gente tenta de novo Né? Vamos lá Eu Já vou voltar o deck do jeito que tava Porque deck é muito caro Assim não vale a pena Né? Eu venho aqui por Custo Aquele cara Ele é Super raro, né? Esse amigão aqui Tem esse também O pessoal falou O pessoal falou desse Só que é muito caro, né? Eu vou Tirar esse aqui de novo Vou voltar com esse Porque Deck muito caro assim Realmente não vale muito a pena Né? Nem muito caro Eu digo com poucas opções baratas Você pode até ter um deck caro Mas tem que ter três ali Barato Né? Vamos lá testar o B super raro Conseguimos ontem Dois O B super raro Vou testar um hoje Primeiro Esse cara Já que é um Da classe de Luga Aí, né? Acho que é Luga que fala Eu já vou Testar a primeira e a segunda Forma dele Tá bom? Primeira e a segunda Forma dele Então Vou pegar o celular aqui Pra traduzir Se der uma interferência aí No áudio É por causa do celular Que tá aqui Vamos lá Não tenho certeza Se isso é um gato Tem algo naqueles braços É o que está escrito Essa é a primeira versão dele Ataque individual Já vou evoluir Tá bom? Não vou nem Porque tipo O movimento dele é esse aí Esse movimento E o ataque é esse Então já vou evoluir logo Certo? Vamos lá Colocar nível 15 Bom Upgrade O B super raro Vamos lá Fazer o upgrade Pro nível 15 Aí, ó Deixa assim Agora vamos lá Ler sobre ele Deve ter ganhado Habilidade Talvez Vamos lá Essa é a primeira versão E essa é a segunda versão Olha que doideira Que isso Tá aí, ó Bom Ganhou a habilidade aqui De crítico Olha aí Bom contra metal Aí sim Gostei Deixa eu traduzir aqui Galera Vamos ver, ó Você está brincando Com o Mico Parece que este Causa dano enorme Às vezes crítico Nem apenas um inimigo Tá aí Ó, gostei Bom contra metal Tá bom demais, ó Né não? Vamos lá, ó E o nome virou Tesalan Não sei se é assim Que fala, né Pasalan Tecoluga Tesalan Pasalan Já o outro O outro é Nobiluga Nobilan Pasalan Né? E esse que ganhou Um monte de habilidade E O daqui Ganhou o dano crítico Que é muito bom Dano crítico É top de linha Né? Bom Vamos colocar ele no deck E vamos testar Já vamos Pegar o deck Principal Que é esse aqui Vamos pegar O B super raro Custa 4.500 Mesmo preço Do outro Né? O que que eu tiro Do deck? Esse é o problema Esse é o problema Já que ele Causa dano crítico Né? Eu vou tirar Esse aqui Que causa dano crítico E deixa ele Lógico que ele é bem Mais caro Mas beleza Ele provavelmente Não vai ficar Não vai ser titular Né? No momento No futuro Quando a gente evoluir Ele talvez Ele se torne titular Aí Vamos voltar aqui Ó Paramos Aqui E vamos nessa Bora Vamos ver se a gente Consegue passar Na calma Vou evoluir 3 vezes Eita Eu não tenho resposta Contra anjo Aqui no deck E essa Boboleta aí Boboleta não Essa pomba aí Tem esse ataque Em onda Que é chatão Vamos ter que pegar Uns aliados Que tancam Essa onda Aí Senão vai dar ruim Olha lá cara Leva aí pra nós Faz esse aqui Que é a Bokuta Black Faz esse Depois eu vou fazer O outro amigão Que a gente está testando Por enquanto A gente tem que controlar O campo Ó Vou fazer ele Tá aí Deixa eu Ó Olha o cavalo Veio mesmo Cavalo O chatão Tá ali Ele vai bater Ó Ó Já vai ele Pou Toma Tapão E tem Tem inimigo ali De metal Então Ele está causando O estrago dele Eu acho que não está Nível muito alto Está nível 15 Fica bem mais forte Mas está Está dando trabalho Ali Ô louco Só os braços Pronto Levou o cara lá Vou voltar do jeito que está Eu gosto dessa câmera Mais perto Né Vamos lá Mais um de metal Pronto Gana no máximo Parece que a gente vai conseguir vencer Tá aí Muito bom Bora Vamos voltar Underground É a fase final Um Dois Três Vinte e seis São seis fases por Nível Eu não me lembro Deixa eu ver aqui São oito Talvez aqui Isso é diferente O pessoal falou Que eu estou próximo De enfrentar o boss O próximo boss Deixa eu ver aqui O nome é Saint Red Fox É assim que fala Né Então acho que não é essa fase Então a gente pode continuar Por quê? Se fosse essa fase Eu ia dar uma parada E eu ia deixar um vídeo Só para enfrentar o boss Entendeu? Porque já temos o tema Desse vídeo hoje Que é esse Uber super raro Mas vamos lá Tá Já evoluí do jeito Eu queria A grana E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tá. Isso aí complica. Dois complica. Vai lá, cara. Vai lá dar o tapão nido a três. Rapaz. Acho que é a primeira vez que vem os três de uma vez só. Temos resposta contra todos eles no deck. Só não temos Massive Damage contra o Black. E nem Massive Damage contra o Red. Mas a gente tem como tancar eles. Travar eles. Não sei se vai ser o suficiente. Vamos ver. Estão avançando. O que é um problema. A gente tem que pelo menos levar um. Levando um já ajuda. Se não der, a gente... Modifica o deck. Trazendo mais resposta contra eles aí. O Nobiluga ali. Não é Nobiluga não. É outro nome que ele tem. Ele demora muito a carregá-la. Bem demorado. Rapaz. Nenhum dos três morreu. Ainda não é possível. O louco. Vamos ver a porcentagem de vida. Dependendo, eu assisto o vídeo. Vamos ver. Dá pra ganhar, mas dá pra perder também, né? 45%. Eu acho melhor... Modificar o deck. Pra ganhar. Né não? Causamos um dano maneiro neles. Mas... Não vou arriscar o vídeo aqui, não. Vamos fazer o deck diferente. É... Bom, galera. Já deu. Pra ver como é que esse cara funciona. A gente já viu, né? Bom contra metal e tudo mais. Então, vou tirar ele do deck. No futuro, ele volta aí. Quando eu for evoluir mais. Então, vamos lá. Primeiro. Massive Damage. Contra Red. Não tenho. Ah, eu tenho na verdade. Não, Insane Damage não. Massive Damage. Né? Ó. É verdade. Eu não tenho muita resposta. Disso, né, velho? Eu tenho aquele cara que causa crítico. Vamos pegar ele, vai. É Red. Eu gosto dele. Mas no futuro, esse cara aqui. Mas no futuro, eu tenho que pegar. O... O Massive Damage aí. Né? Vou também. Eu não vi. Alien. Né? Tipo, esse cara. Acho que ele não é útil. Eu sei que ele tem um dano violento. Será que ele é útil? Essa daqui deve ser mais útil. Porque ela joga pra trás. Ele causa um dano violento, né? Esse amigão aqui. Ali em anjo. Já vou ter que tirar ele. Se bem que tem anjo aqui. Tem anjo nessa partida também. Se eu tirar ele. Não vou ter nenhuma resposta contra anjo. Né não? Mas o anjo é mais aí no início. Os principais. Que são os três lá. Não são anjos. Eu vou tirar ele. E vou colocar. Peraí. Pra eu não me perder depois. Copia e cola. Aqui. Porque esse é o nosso deck. Principal. E vamos mudar aqui. Então tira ele daqui. Aí eu vou de. Black. Massive. 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 Então nós temos a resposta contra a black já. Contra o red. Nós também temos. Aí tem também inimigo comum. Né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu acho. Que eu vou tirar esse amigão. Que é um pouquinho mais caro. Duzentos e pouco. E vou colocar esse. Que também é 75. Vamos ou não vamos cara? Ah não. Ele já tá no deck. Ah. Mas é uma mula hein. Eu achei que ele tava fora do deck. Olha. Vou pegar um custo um pouco mais barato. Porque eu preciso guardar a moeda. Pra pegar os mais caros ali. Eu acho que vai ser ele mesmo. Quer ver? Ou esse aqui comum. Esse aqui já tá no deck. Pode ser esse aqui vai. Mas não sei não hein. É bom. Não sei mano. Eu acho que eu vou voltar com o outro mesmo. Porque tipo o preço é quase o mesmo. E eu acredito que a força do outro. É bem maior. Tá 41 o nível. Mano é isso. Essa é a minha ideia. Não sei se vai dar certo não. Tem essa garota aqui que ela causa tanhária. Né. Eu tenho Massive Demand contra... Anjo. Tenho. Tô quase pegando ele. Porque eu vou deixar o deck mais barato. Bora. Se der ruim. Aí amanhã. A gente vê. A gente talvez pegue uma True Form amanhã. Pra poder melhorar mais esse deck. Entendeu? Vamos tentar aqui mais uma vez. Não sei não hein. Eu acho que o deck tá ok. Mas... Pode dar ruim. E vou gastar o vídeo. Mesmo se... A vida tiver maior que 45%. Que é o que a gente deixou naquela batalha. Mesmo se tiver maior. Eu vou... Ver o vídeo. Pra tentar logo. Gastar a chance de hoje. Tá aí o Massive Demand contra Black. Vai jogando pra trás. Vai vir um... Está vindo alguns anjos né. Então... Vamos jogar a resposta contra eles também. Já vou fazer esse cara. Pra já ir carregando o outro. Vamos ver. Eu não sei não hein. Dá pra travar ele hein gente. Esse aí já não dá. Ó. Travou ele. Daqui a pouco vai vir o vermelho. Então já tem que jogar as respostas contra o vermelho. Abra. Abra. Tchau, tchau. Acho que vai dar ruim. Três juntos assim é complicado. Tem que guardar a grana pra fazer o de 4.000 ali. Ele eu sei que pelo menos vai bater uma vez, que já é um dano causado. Vai lá, cara. Vamos ver se dá pra fazer o de 4.500. Dá pra fazer. Mas já morreu. Que moiou, hein? Eu acho que vão estar com bem mais vida do que 45%. Quer ver? Tenho quase certeza. Foi bem pior que a outra. Olha que loucura, né? Mas eu vou ver o vídeo, galera. Eu vou perder, provavelmente. Mas amanhã a gente vai e pega uma True Form. Ou eu acho que teve um problema também. Eu deveria... Ao invés de pegar um gato que trava e outro de Massive Damage. Eu acho que eu deveria pegar um gato que trava e uma True Form e um Uber Super Raro. Bom contra a classe. Entendeu? Pega o que trava e um Uber Super Raro. Só que o meu Uber Super Raro. A maioria tá nível 15 também, né? Tem isso também. Mas eu vou ver o vídeo que provavelmente vão perder. Tem problema não. Amanhã a gente pega True Form de algum gato. E a gente vê o que faz. Tá bom? Vou ver o vídeo. Já já eu volto, hein? Voltei, galera. Bora. Vamos lá. Aquele cara ali não tá fazendo muita coisa também, né? Ele tá morrendo muito rápido. Complica muito pra nós. Quando ele morre rápido. Então vai ser melhor até tirar ele pra essa fase aqui, velho. Né não? Estamos conseguindo travar alguns ali, ó. Essas travadas aí, salva demais. Mas não acho que vai ser o suficiente, não. Tá, vamos ver, ó. Sabe o que eu acho também, velho? Eu não posso tirar aquela garota do deck, velho. A do Daniária, velho. Eu sei que ela não tem vantagem contra a classe. Mas ela tem um Daniária bom, velho. Não posso tirar do deck, não. Não posso tirar do deck, mano. Tira esse cara de resposta contra anjo. Coloca ela. Ela é muito forte. Eu não tenho a true form dela, né? Essa aqui, ó. Medalist Cat. O problema é que pra pegar a true form dela, ela precisa daqueles... Ó. Disso aqui. Que eu ainda não vou ter no momento, né? Mas ela... Do jeito que tá aqui, ela tem que poder. Inclusive, seria bom eu evoluir ela, né? Ó. Tem como dar uma evoluidazinha. Vamos deixar 35. Pronto. Ela é importantíssima. Não pode deixar ela fora, não. A diferença desse deck... Pra esse... É que tem também esse cara aqui que é bom, mano. Ele é bom. Eu acho que faltou dano em área, mano. Né não? Tipo, esse carinha... Não tá fazendo nada. Ele chega lá, bate na massa e cai. Vocês viram que ele morreu... Rápido. Então... Ó. Esse amigão precisa ir pro deckman. Apesar dele não ser... Não ter vantagem contra as classes aí, né? Ele tem que ir pro deckman. Ele é bom. Danear é maneiro. E ele é um dos ubers super raros que eu tenho um nível maior aí, né? Então... Ele é forte. Só pelo nível que ele tá aí já é forte. Né? Aqui... Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Já estamos usando os mais fortes aí. Por hora. Talvez evoluir essa um pouco. Até o 35. Até o 35. Deixa assim. Aí a gente faz o seguinte. Amanhã a gente tenta com esse deck aqui. Beleza? Mas... A gente tenta com ele. Não foi tão bem. Não, tipo... Não deixou eles com, sei lá... 40% de vida, coisa assim. A gente vai e pega uma true form. Eu tô pensando... Nessa true form aqui mesmo. Desse aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra eu pegar. Acho que não dá ainda não, né? Eu preciso de um... Um... Um green. Né? Vamos ver. Deixa pra amanhã. Que o tempo do vídeo aqui também já tá bom. Aí a gente tenta com esse deck. O deck principal tá salvo lá. Certo? True form eu peguei. Essa não dá pra pegar a true form. Pegaria se eu conseguisse hoje. Mas não dá no momento. Não tem um item suficiente. Aí a gente vai pra essa daqui e tenta. Se não der... A gente pega outro dia. Faz outro deck. Pega mais true form e vai assim. Tá bom? A gente vai aos poucos. E eu acho que eu tenho sim o green aqui. Quer ver, ó? Deixa eu ver aqui. Aí, ó. É, no caso... Pronto. Já temos item pra pegar a true form daquele gato lá. Amanhã a gente faz isso. Pra que a gente não fique preso também. Na fase, né? É isso. Eu sei que tem um Uber super raro pra testar, né? Tem mais um que a gente conseguiu ontem. Mas a gente deixa pra outro dia. Tá bom? É... Espero que vocês tenham gostado. Se puder, deixar o like. Muito obrigado. E até o próximo vídeo.